Legislatura. Estão presentes as deputadas, a deputada Ana Paula Siqueira, presidenta da Comissão em Defesa dos Direitos da Mulher, e de forma remota as deputadas membros desta comissão, deputada Leninha e deputada Ione Pinheiro. A presidência nos termos do parágrafo primeiro do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita sua subscrição. Essa reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão e realizar a audiência pública. A presidência informa o recebimento das seguintes correspondências publicadas no Diário do Legislativo, nas seguintes datas. Ofício do senhor Igor Eto, secretário de Estado de Governo, prestando informações relativas aos requerimentos de número 218 de 2019, de 30 de abril de 2021. E requerimento de número 7.485 de 2021, na data de 1º de maio de 2021. Ofício da senhora Júnia Célia de Medeiros, presidente do Conselho Regional de Farmácia de Minas Gerais, prestando informações relativas ao requerimento de número 7.448 de 2021, em 6 de maio de 2021. A presidência acusa o recebimento do projeto de lei de número 700 barra 2015, no primeiro turno, do qual foi designada como relatora a deputada Leninha. Passa-se a primeira fase da ordem do dia, que compreende a discussão e a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do plenário. A deputada que desejar fazer discussão, o encaminhamento da votação ou declaração de voto deve manifestar por meio do chat online. As votações serão nominais. Compõe o quórum de votação as deputadas Leninha, deputada Ione Pinheiro e deputada Ana Paula Siqueira. A presidência... Projeto de lei número 1428 de 2020. Dispõe sobre a oferta de absorventes higiênicos nas escolas públicas, nas unidades básicas de saúde, nas unidades e abrigos e nas unidades prisionais em âmbito estadual e da outras providências. A presidência avoca para assir a relatoria da matéria e passa a emitir o parecer. A proposição em epígrafe de autoria da deputada Leninha dispõe sobre a oferta de absorventes higiênicos nas escolas públicas, nas unidades básicas de saúde, nas unidades em abrigos e nas unidades prisionais, em âmbito do Estado e da outras providências. A matéria foi distribuída às comissões de Constituição e Justiça, de defesa dos direitos da mulher e de fiscalização financeira e orçamentária para receber parecer. Em sua análise preliminar, a Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade da proposta na forma do substitutivo número 1 por ela apresentado. Vem agora o projeto a esta comissão para receber parecer quanto ao mérito, nos termos do artigo 188, combinado com o artigo 102, 22º do Regimento Interno. A proposição em análise dispõe sobre a obrigatoriedade do fornecimento pelo Estado de absorventes higiênicos nas escolas públicas, nas unidades básicas de saúde, nos abrigos e nas unidades prisionais. Pretende-se, assim, instituir a política pública que garanta a plena conscientização acerca da menstruação e o acesso aos absorventes higiênicos femininos. Para tanto, a proposta estabelece algumas diretrizes básicas, como o desenvolvimento de programas e ações com articulação entre órgãos públicos, sociedade civil e iniciativa privada, com vistas ao desenvolvimento do pensamento livre de preconceito em torno da menstruação e o incentivo à realização, em todas as escolas, a partir do Ensino Fundamental 2, de palestras e cursos que abordem a menstruação como um processo natural do corpo feminino, de forma a evitar e combater a evasão escolar decorrente desta questão. Em sua justificativa, a autora, deputada Leninha, afirma que a sociedade criou um estigma em torno da menstruação, de forma que, em algumas culturas, as mulheres nesse período são afastadas da vida social e consideradas impuras e nem sempre a discriminação ocorre na forma explícita. Ainda de acordo com a autora, muitas mulheres passam por situações constrangedoras ou enfrentam problemas de saúde no período menstrual, especialmente decorrentes da falta de informações sobre o tema e o uso de materiais inapropriados na tentativa de substituir o absorvente. Além disso, por falta de recursos para comprar absorventes e também por vergonha, muitas meninas se ausentam das escolas e, assim, têm seu desempenho escolar prejudicado. De acordo com especialistas em direitos humanos da ONU, apesar de maior visibilidade nos meios de comunicação sobre os desafios e tabus da menstruação, ainda são necessários mais esforços para enfrentar os obstáculos de mulheres e meninas em relação ao seu ciclo menstrual, tendo em vista que normas socioculturais prejudiciais, estigmas e tabus em torno da menstruação continuam a levar à exclusão e à discriminação mulheres e meninas. Ainda, segundo os especialistas, saúde menstrual e higiene devem ser priorizados como parte de uma educação sexual abrangente e deve-se garantir que a sexualidade da mulher e seus direitos reprodutivos sejam respeitados e que elas tenham acesso a produtos de higiene menstruais seguros e de qualidade. Em reportagem veiculada recentemente, uma médica ginecologista relatou que já atendeu mulheres que usaram algodão e miolo de pão como substitutos do absorvente, o que pode, segundo ela, causar infecções e até afetar a fertilidade dessas mulheres. Também foi apresentado o relato de Nana Queiroz, autora do livro Presos que Menstruam, no qual ela conta que descobriu que mulheres presas, por não receberem kits higiênicos adequados, usavam miolo de pão, resto de jornal, papel higiênico e até pedaços de plástico no lugar do absorvente. A reportagem apontou ainda que uma em cada quatro jovens já faltou à aula por não ter absorventes. Em seu parecer, a Comissão de Constituição e Justiça apontou determinadas imperfeições jurídicas existentes na proposição, mas vislumbrou a possibilidade de o projeto tramitar na forma de um texto que preveja diretrizes políticas observando a conscientização acerca da menstruação e o acesso aos absorventes higiênicos femininos. Segundo a Comissão, estabelecer tais diretrizes para atuação estatal é tema de iniciativa parlamentar e se respalda no capto do artigo 65 da Constituição do Estado, não havendo nesse caso nenhum óbice jurídico à apresentação da matéria. Assim, apresentou o substitutivo número 1, que acrescenta dispositivos à Lei nº 11.335 de 1993, que dispõe, sobre a assistência integral pelo Estado, a saúde reprodutiva da mulher e do homem. Promove alguns reparos para aprimoramento do texto e exclui dispositivos que impõem ações administrativas que têm como consequência a geração de despesas. Reputamos que o projeto em pauta é meritório e oportuno, tendo em vista que busca a conscientização sobre o direito da mulher à higiene relacionada à menstruação e estimula o desenvolvimento de ações que visam a saúde integral da mulher e aos cuidados básicos relativos à menstruação. Nesse contexto, por considerarmos que a proposição busca oferecer maior apoio às mulheres vulneráveis e, assim, evitar constrangimentos e provações durante o período menstrual, compreendo que a necessidade biológica das mulheres são inerentes e inevitáveis, apresentando ao final deste parecer substitutivo número 2, que aprimora o projeto e nos posicionamos contrariamente ao substitutivo número 1 da Comissão de Constituição e Justiça. Conclusão. Pelo exposto, somos pela aprovação do projeto de lei de número 1428 de 2020, no primeiro turno, na forma do substitutivo número 2, a seguir apresentado, e pela rejeição do substitutivo número 1 da Comissão de Constituição e Justiça. Substitutivo número 2. Dispõe sobre a garantia de acesso das mulheres em situação de vulnerabilidade social a absorventes higiênicos no Estado. A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta. Artigo 1º. Essa lei dispõe sobre a garantia do acesso das mulheres em situação de vulnerabilidade social a absorventes higiênicos no Estado. Parágrafo único. O acesso a absorventes higiênicos de que se trata essa lei será promovido prioritariamente nas escolas públicas, nas unidades básicas de saúde, nas unidades de acolhimento e nas unidades prisionais do Estado. Artigo 2º. A garantia de acesso a absorventes higiênicos de que trata essa lei tem como objetivos a defesa da saúde integral da mulher, a conscientização sobre o direito da mulher, aos cuidados básicos relativos à menstruação, à prevenção de doenças e à diminuição da evasão escolar. Artigo 3º. Para a concepção dos objetivos a que se refere o artigo 2º, serão adotados, entre outras, as seguintes ações. 1. Promoção na universalização do acesso das mulheres a absorventes higiênicos. 2º. Estabelecimento de parcerias com a iniciativa privada ou com organizações não governamentais com o objetivo de promover a disponibilização e a distribuição gratuita de absorventes higiênicos na forma do regulamento. 3. Realização de pesquisa para subsidiar e aperfeiçoar ações governamentais. 4º. Quarto, incentivo à fabricação de absorventes higiênicos de baixo custo por microempreendedores individuais e pequenas empresas e fomento à criação de cooperativas para impulsionar essa produção. 5º. Desenvolvimento de medidas educativas e preventivas referente ao ciclo menstrual feminino e à saúde reprodutiva da mulher. Artigo 4º. Esta lei entra em vigor na data da sua publicação. Este é o meu parecer apresentado. Em discussão, o parecer. Encerra-se a discussão. Em votação pelo processo nominal. Como vota a deputada Ione Pinheiro. Pela aprovação, presidenta. Como vota a deputada Leninha. Pela aprovação. Obrigada, deputada Ione. Como vota a deputada Leninha, autora do projeto. Eu queria cumprimentar, dar uma boa tarde, as mulheres brilhantes que já se encontram na sala para audiência. Cumprimentar a presidenta Ana Paula, que brilhantemente relatou lá na Comissão de Constituição e Justiça e agora na Comissão de Defesa dos Direitos das Mulheres. Agradecer muito a deputada Ione Pinheiro, que está conosco também nessa votação. E eu voto sim, presidenta. Esse projeto está tramitando há mais de um ano nessa casa. E vamos ver se a gente agora faz uma pressão para que o governador sancione e a gente consiga fazer mais um gesto a favor da saúde das mulheres, pela saúde pública para jovens, adolescentes, enfim, desse Estado. E, de fato, como você relatou muito bem, momentos que nós estamos passando de crise, pandemia, de dificuldades financeiras, a gente imagina as dificuldades que essas jovens têm mensalmente contra absorventes. E esse é um projeto importante para a nossa saúde e a saúde pública. Muito obrigada. Eu voto sim, presidenta. Obrigada, deputada Leninha. Deputada Ana Paula Siqueira, vota sim. Aprovado o parecer. Quero aproveitar aqui, deputada Leninha, cumprimentar também a deputada Ione Pinheiro, todas as convidadas que já se encontram presentes aqui na nossa sala de reuniões, para a nossa audiência pública, que logo iremos iniciar. E quero aqui cumprimentar a deputada Leninha, parabenizar pela iniciativa do projeto, um projeto, um projeto, de fato, extremamente importante. Cada vez mais temos estudos acerca desse tema, acerca da pobreza menstrual. E eu relatei esse projeto na Comissão de Constituição e Justiça. E agora tenho a oportunidade de apresentar um novo relatório que foi constituído com colaboração de mais estudiosas. E também contamos aqui com a colaboração da assessoria do gabinete da deputada Leninha, para que o projeto possa, enfim, ser aprovado nessa comissão, aprovado nas demais comissões, e que possa chegar ao plenário para ser aprovado ainda de forma prioritária, né, Leninha? Espero que ainda neste ano, para que essa lei possa atender as nossas mulheres, as nossas meninas, que especialmente nesse momento pós-pandemia, também passam ainda por mais essa dificuldade. Então, é um momento histórico também que eu queria destacar aqui, dessa preocupação com a pobreza menstrual, a preocupação com uma questão que é biológica, que é natural e que é tratada com tanto tabu na nossa sociedade. Então, parabéns, Leninha, pela iniciativa. Quero registrar aqui também a presença do deputado Sábio Souza Cruz, que nos acompanha de forma remota nesta sessão. Passa-se a segunda fase da ordem do dia, que compreende a discussão e a votação de proposições que dispensam a apreciação do plenário. Os membros da comissão poderão encaminhar a votação ou fazer declaração de voto, devendo se manifestar no chat online a qualquer momento. Requerimento de número 7.769 de 2021, turno único. Requer, sejam formuladas manifestações de apoio às vereadoras Moara Saboia, do município de Contagem, e Dandara Tonantzin, do município de Uberlândia, tendo em vista os ataques racistas e machistas dos quais foram vítimas durante sessões remotas realizadas nas câmaras municipais que integram. Em votação, requerimento pelo processo nominal. Como vota, a deputada Ione Pinheiro. Pela aprovação, presidenta. Obrigada, deputada Ione. Como vota, a deputada Leninha? Voto sim, presidenta. Deputada Ana Paula Siqueira, vota sim ao requerimento. Aprovado o requerimento. Passa-se a terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento, a discussão e a votação de proposições da comissão. A votação dos requerimentos de comissão será nominal e em bloco. Essa presidência fará a leitura de todos os requerimentos e os submeterá à votação, indagando cada membro por videoconferência ou presencialmente se votam sim, não ou em branco, conforme queiram votar a favor, contra ou em branco. Os membros da comissão poderão encaminhar a votação, fazer declaração de voto ou outro tipo de manifestação, devendo se manifestar no chat online a qualquer momento. Sobre a mesa, os requerimentos da deputada Andréia de Jesus. Requerimento de número 8.642 de 2021 requer, nos termos regimentais, a retirada de tramitação do requerimento de número 4.331 de 2019 da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher. Requerimento de número 8.642 de 2021 da deputada Andréia de Jesus. Requerimento de número 8.710 de 2021 da deputada Leninha, requer seja encaminhada a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social, CEDESI, a Secretaria de Estado de Governo, SEGOV, e a Secretaria de Estado de Minas Gerais, Secretaria-Geral de Estado de Minas Gerais, pedindo providências para a implementação da regulamentação da Lei Estadual nº 23.780 de 2021, que institui a política estadual de atenção a gestantes, puérperas e crianças em situação de vulnerabilidade e risco social e pessoal. Requerimento de autoria das deputadas Leninha e da deputada Andréia de Jesus, que seja encaminhada a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social, pedido de providência para apoiar, no âmbito de suas competências, a implantação do Centro de Referência à Mulher no município de Montes Claros, como forma de incrementar as ações de prevenção e enfrentamento da violência contra esse público na região. Em votação, os requerimentos lidos, como vota a deputada Ione Pinheiro. Pela aprovação. Como vota a deputada Leninha. Microfone, deputada Leninha. Voto sim, presidenta, nos requerimentos apresentados. Obrigada. Deputada Ana Paula, vota sim aos requerimentos lidos. Aprovados os requerimentos. Neste momento, eu passo a presidência dos trabalhos da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher, a deputada Leninha, para leitura de requerimento, para aprovação de requerimentos de minha autoria. Eu gostaria, e assumindo a presidência, que você pudesse ler, por favor, os requerimentos, que são de sua autoria, para eu colocar em aprovação. Sim, deputada. Requerimento de número 8.560 de 2021, de autoria das deputadas Ana Paula Siqueira e deputada Andréa de Jesus, requer seja realizada audiência pública para o lançamento do relatório de seminário virtual Mulheres na Luta, Novos Desafios Trazidos pela Pandemia e Perspectivas. E da cartilha com orientações sobre a Lei Maria da Penha, as situações de violência, o serviço de atendimento às mulheres, documentos decorrentes do evento Sempre Viva 2021. E também, o requerimento de número 8.711 de 2021, de autoria da deputada Ana Paula Siqueira, requer seja formulada as manifestações de pesar pelo falecimento de Rani Merces, ativista gorda, afro-transfeminista, que lutava de forma incansável pelas mulheres. As LGBTQI+, os negros, indígenas, as classes trabalhadoras, bem como as trabalhadoras do sexo, ocorrido em 13 de maio de 2021, por complicações do Covid-19. Requer ainda seja dada ciência dessa manifestação à rede Afro-LGBT Minas Gerais, em rede e aqui de acordo com o e-mail informado. São esses os requerimentos, deputada. Em votação, os requerimentos, pergunto à deputada Ione Pinheiro como vota. Sim, presidente, pela aprovação. Obrigada, deputada Ione Pinheiro. Pergunto à deputada Ana Paula Siqueira como vota. Voto sim, presidente Leninha. Eu voto favorável aos requerimentos e devolvo à presidência a deputada Ana Paula Siqueira. Obrigada, deputada Leninha. Aprovados os requerimentos. A presidência destina a terceira fase da segunda parte da reunião para ouvir a senhora Solange Maria de Souza de Paula. Quero confirmar se a Solange está presente na sala. Solange pode abrir o microfone, a câmera. Nós estamos na fase de oitiva de cidadãos e cidadãs. E a Solange quer compartilhar conosco uma questão específica, que, inclusive, vamos aprofundar aqui no trabalho de análise do nosso relatório do Sempre Viva e também da cartilha que foi elaborada e que estamos fazendo lançamento na próxima audiência pública. Solange, senhora Solange Maria de Souza Paula. Boa tarde, senhora Solange. É um prazer na Assembleia Legislativa de Minas Gerais em receber a senhora aqui conosco na Comissão em Defesa dos Direitos da Mulher para tratar de um assunto tão importante. Então, com a senhora agora a palavra para o seu pronunciamento. Eu queria pronunciar porque aconteceu um fato comigo, da minha filha, e foi muito agravante. Fiquei cinco meses com essa perseguição do ex-namorado dela, ela com medida protetiva e sendo ameaçada 24 horas. Tem, assim, relatos, vídeos que ele mandava de mulher toda cortada, de revolver, de tudo mais. Uma coisa horrorosa. Tanto é uma coisa deprimente para ela e para mim e para toda a minha família que estava ameaçando a todos nós. Então, foi uma coisa, assim, que eu não desejo para ninguém. E que todas as mulheres que estejam nessa situação procurem, sim, a delegacia de mulheres e denuncia antes que seja tarde demais. Esse é o relato que eu tenho para dar. Obrigada. Obrigada, senhora Solange, Maria de Souza Paula. E eu quero aqui, senhoras convidadas e todo o povo mineiro que nos acompanha, só fazer um destaque na fala da senhora Solange. Ela nos procurou para falar um pouco mais sobre a situação vivenciada pela família e pela filha. E a Solange, ela também nos relata que essa jovem, ela, durante esse momento, esse período extenso em que ela teve que se recolher, em que ela teve que fugir, literalmente, das ameaças que ela estava recebendo, ela, inclusive, abriu mão da sua oportunidade de trabalho. Ela teve que se desligar do trabalho para ficar escondida, para garantir a sua vida. Então, quando eu escutei os relatos da Solange, eu achei que eles eram muito fortes e ela me pediu para que a gente pudesse compartilhar isso com todas as mulheres da nossa sociedade, com todas as mulheres brasileiras, para deixar bem claro a importância de se fazer a denúncia. Ela percorreu por vários equipamentos públicos, delegacia de mulheres, várias casas de acolhida, várias profissionais que a orientaram para que ela pudesse fazer a denúncia segura e que ela pudesse cuidar e preservar da sua vida. A jovem contou com a sua mãe, Maria Solange, Solange Maria, que é uma guerreira, uma mulher militante das causas sociais, liderança comunitária, e que bravamente suportou todo esse desgaste para proteger a sua filha. E a Solange fez questão de trazer hoje, gente, no dia do lançamento da nossa cartilha, esse depoimento, porque ela, assim como a maioria de nós, acompanha casos diversos de violência e que muitas vezes acaba sem punição, acaba de forma impune para especialmente os companheiros dessas mulheres e que elas não têm coragem de fazer a denúncia. Então, a Solange me disse em um dos nossos contatos, eu quero que mais mulheres tenham coragem assim como eu e minha filha tivemos. E eu quero registrar que a Solange Maria, além de liderança comunitária, além de uma mãe que luta bravamente pela vida de suas filhas, a Solange é nossa companheira aqui da Assembleia Legislativa de Minas, é assessora parlamentar e que acompanha os trabalhos da nossa comissão já há muitos anos. Então, quero agradecer, Solange Maria, pela oportunidade desse relato, você que me acompanha lá no gabinete, me assessorando, sabe também dos nossos esforços para que mais mulheres possam ter a sua vida preservada. Então, muito obrigada pelo seu depoimento. Passa-se a primeira fase da terceira parte da reunião que compreende a audiência pública. Essa audiência tem por finalidade de promover o lançamento do relatório do seminário virtual Mulheres na Luta, Novos Desafios Trazidos pela Pandemia e Perspectivas e da Cartilha com Orientações sobre a Lei Maria da Penha, as Situações de Violência, os Serviços de Atendimento às Mulheres. A Presidência registra a presença das seguintes convidadas. Deputadas Ione Pinheiro, Deputada Leninha, estão também conosco Andresa Rafaela Abreu Gomes, subsecretária da Subsecretaria de Prevenção à Criminalidade da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública. Também presente aqui conosco Patrícia Abicoli. Patrícia, depois você vai me corrigir, tá? Por favor. Promotora de Justiça, coordenadora do Centro de Apoio Operacional às Promotorias de Justiça e Combate à Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher. Ana Flávia Oliveira Freitas, defensora pública da Defensoria Especializada na Defesa dos Direitos da Mulher em Situação de Violência no DEM, representando Maria Cecília Pinto e Oliveira, defensora pública da Defensoria Especializada na Defesa dos Direitos da Mulher em Situação de Violência no DEM BH. Jailane Devarop Pereira Matos, coordenadora estadual de Política para as Mulheres, Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social, CEDESI. Luísa de Oliveira Drummond, delegada da Polícia Civil da Delegacia de Mulheres de Minas Gerais, representando Isabela Franca de Oliveira, delegada chefe da Divisão Especializada em Atendimento à Mulher, ao Idoso e à Pessoa com Deficiência e Vítima de Intolerância. Polícia Civil do Estado de Minas Gerais. Capitã Jânio Oliveira Barreto Calisto, chefe da Sessão de Direitos Humanos da Diretoria de Operação da Polícia Militar de Minas Gerais. Ellen Cristina Perrella, coordenadora da Rede de Enfrentamento à Violência contra as Mulheres do Alto do Jequitinhonha. Indira Xavier, coordenadora da Casa de Referência da Mulher, Tina Martins. Terezinha Lúcia de Avelar, coordenadora estadual da Rede de Enfrentamento à Violência contra a Mulher e presidente do Conselho Municipal de Direitos da Mulher em Belo Horizonte. Também conosco, Solange Maria de Souza Paula. E quero registrar que recebemos no início da nossa audiência a manifestação da senhora Carla França, que informa aqui por e-mail que teve uma urgência, uma emergência médica e não poderá estar conosco aqui na reunião. A Carla Franca representa o Consórcio de Mulheres das Gerais. Outras convidadas estarão conosco ao longo da nossa audiência. Antes de iniciarmos, gente, eu quero destacar aqui que nós estamos fazendo hoje essa audiência pública para o lançamento da cartilha do Sempre Viva Serviço de Atendimento à Mulher, falando um pouco mais sobre a Lei Maria da Penha, sobre como pedir ajuda, e o caso da Solange, é muito emblemático nesse sentido de nos fortalecer a necessidade de ampliarmos o conhecimento da nossa população sobre as formas de acesso, como pedir ajuda, como recorrer em situações de violação de direito, em situações de violência. Essa cartilha é a cartilha que nós vamos falar e trabalhar aqui ao longo da nossa audiência. eu quero destacar que essa cartilha ela foi elaborada a muitas mãos, contou com a participação de todas as representantes que se fazem aqui presente, de vários coletivos femininos, através de várias reuniões que ocorreram para conseguir compilar todas essas informações que tem como principal objetivo salvar a vida das mulheres. Uma das grandes preocupações que nós tivemos no decorrer da elaboração dessa cartilha é que ela possa chegar aos 853 municípios de Minas Gerais. Minas Gerais é um município muito grande, diverso nas suas múltiplas regiões e nós sabemos que em muitos municípios as mulheres não têm informações, informações básicas sobre como recorrer numa situação de violência. Então, a cartilha está disponível no site da Assembleia. Nós vamos colocar ao final aqui da nossa audiência os canais onde ela possa ser acessada. Nós estamos trabalhando na perspectiva de conseguir ter alguns exemplares impressos porque nós sabemos também que a dificuldade do acesso à internet é real e especialmente nos lugares mais distantes especialmente nos rincões de Minas Gerais nas áreas mais periféricas e nós queremos que muitas mulheres que muitos grupos organizados que muitos e muitas formadoras de opinião possam ter essa cartilha à mão para nos ajudar nesse combate à violência que infelizmente vem aumentando no nosso estado. Teremos cartilhas impressas mas também já temos o link dessa cartilha que já pode ser compartilhado com todos através das redes de comunicação Facebook Instagram Twitter através do WhatsApp então a gente pede também a todos e todas que nos ajudem nessa divulgação da cartilha para ampliar o conhecimento e favorecer tantas mulheres que precisam desse nosso apoio. Eu quero passar a palavra às deputadas presentes antes de passar às nossas convidadas para uma saudação e uma fala específica sobre os trabalhos de hoje. Deputada Leninha enquanto a deputada Leninha se conecta eu quero registrar aqui também confirmar a presença da senhora Isabel Araújo Rodrigues advogada especialista em direitos das mulheres e coordenadora de enfrentamento à violência doméstica da comissão da mulher advogada OAB Minas Gerais e registrar também a justificativa a justificativa da Cláudia Natividade gerente do centro Risoleta Neves de atendimento à mulher CERNA que precisou se ausentar para um atendimento de emergência e espero que logo possa estar conosco. deputada Leninha quero saber se a senhora gostaria de fazer seu pronunciamento agora deputada Ione Pinheiro também Vamos então dar início aos nossos trabalhos nesse momento a presidência passará a palavra às convidadas que disporão de até cinco minutos para suas explanações e nesse momento eu quero convidar a senhora Patrícia promotora de justiça coordenadora do centro de apoio operacional às promotorias de justiça de combate à violência doméstica e familiar contra a mulher saudar Patrícia a sua presença dizer que é muito importante para nós para todas nós deputadas da comissão em defesa dos direitos da mulher a sua presença aqui hoje nessa audiência pública mas eu quero destacar que a senhora Patrícia tem uma contribuição muito importante na elaboração desse documento e é uma pessoa muito atuante aqui na nossa comissão desde o início dos trabalhos desde a comissão ainda comissão extraordinária e está conosco desde quando a comissão era extraordinária tornou-se permanente já participou de praticamente todas as nossas atividades do Sempre Viva 2019 2020 2021 e é um prazer enorme doutora Patrícia tê-la aqui conosco a senhora que também além de colaborar com a formatação com o conteúdo da cartilha participou ativamente conosco das ações de preparação do Sempre Viva 2021 assim como das nossas lives de abertura em outros momentos durante a nossa programação então eu passo a palavra para o seu pronunciamento com muita alegria com muita satisfação para que possamos aí mais uma vez ter a oportunidade de ouvir a sua belíssima contribuição em favor das mulheres mineiras Boa tarde a todas eu cumprimento as integrantes da Assembleia Legislativa na pessoa da deputada Ana Paula Siqueira a quem eu agradeço as palavras de acolhimento proferidas quero dar um abraço carinhoso a todas as integrantes dessa nossa mesa virtual Tenente Coronel Cleide Capitã Jane Jailane a Defensora Pública Ana Flávia Andressa Subsecretária de Políticas de Prevenção minha querida Tete Avelar coordenadora da Rede de Enfrentamento integrante dos Conselhos de Direitos doutora Luísa Drummond uma maravilhosa delegada de Polícia tão dedicada querida Capitã Jane é uma alegria Helen Perrella que é uma representante maravilhosa da rede tão atuante do Alto Jequitinhonha bom eu quero dizer querida doutora Isabela Araújo da OAB quero dizer que eu me sinto em casa no espaço da Assembleia Legislativa e no espaço da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher bom nós temos muitos desafios na nossa realidade de Minas Gerais e do Brasil na questão do enfrentamento à violência doméstica e familiar contra a mulher nós sabemos que o Brasil é signatário da Convenção contra a Discriminação dos Direitos da Mulher a CEDOR de 1979 é signatário da Convenção de Belém do Pará temos a Lei Maria da Penha que completa esse ano 15 anos mas temos ainda enormes desafios à nossa frente dentre esses desafios figuro de garantir às mulheres acesso à justiça e acesso a mecanismos de efetiva proteção quando nós repetimos o que diz a Lei Maria da Penha o que diz a Convenção Belém do Pará que toda violência doméstica e familiar contra a mulher é uma violação de direitos humanos nós precisamos entender o que essa afirmação diz e a partir dela construir um território em que efetivamente seja assegurado a meninas e mulheres uma vida sem violência não é um desafio pequeno nós todas que estamos aqui nessa mesa virtual nos dedicamos praticamente 24 horas por dia a essa causa acreditamos nela e quando começou deputada Ana Paula a movimentação desse ano de 2021 por conta do ato unificado do 8 de março e esse trabalho feito conjunto eu fui provocada pelas integrantes da comissão organizadora para pensarmos sobre essa cartilha e aí nesse momento eu quero agradecer e mandar um abraço afetuoso a Harmonia e a Michele que ficaram comigo um tempo enorme para a gente discutir sobre essa cartilha e eu pensei que era momento era uma boa oportunidade considerando a relevância dos trabalhos da nossa eu até falo da nossa comissão de mulheres da Assembleia Legislativa de reunir num só documento dados atualizados de todos os serviços especializados e não especializados de atendimento a mulher e eu acho deputada Ana Paula embora deva reconhecer que sou parcial nessa análise eu acho que a Assembleia Legislativa de Minas Gerais dá um passo bastante importante eu não conheço no nosso estado um documento tão atualizado quanto esse e que reúna as especificidades de todos os serviços para todos em todo o estado de Minas Gerais a nossa ideia não é? a ideia de todos que estão aqui e participaram dessa construção coletiva foi informar da mulher que vive em Belo Horizonte àquela que vive em Capelinha como ela deve agir para obter a proteção que a lei Maria da Penha estabelece conhecer os seus direitos entender as possibilidades que tem para sair do quadro de violência que vive é um direito das mulheres e das meninas do nosso estado e nós precisamos informá-las sobre como proceder a nossa ideia a ideia foi o que se faz quando você é vítima de violência quando uma mulher está em situação de violência a quem ela pede ajuda e além disso aquela pessoa que conheça uma mulher que está em situação de violência de que forma pode ajudar eu observei deputada a sua preocupação em trazer aqui a Solange para falar da importância da denúncia e eu não tenho dúvida nenhuma que denunciar a violência que se sofre é um passo importante mas também conhecer os desdobramentos do processo que se inicia é muito importante as mulheres precisam entender o papel que cada uma de nós desempenha nessa sequência do enfrentamento à violência doméstica e familiar e eu acredito que a cartilha que hoje é lançada apresenta informações que serão muito úteis e práticas não basta só a denúncia a denúncia é o primeiro e o mais importante passo mas é também preciso entender os passos seguintes e buscar ajuda dos órgãos envolvidos nesse enfrentamento e se me fosse possível fazer um outro destaque além da denúncia é preciso que a gente entenda que muitas mulheres podem não estar preparadas para acionar os órgãos de segurança pública desde a década de 80 e a lei Maria da Penha reforça isso as delegacias de polícia as polícias militares têm um papel muito importante no enfrentamento à violência doméstica e familiar mas é preciso pensar que quando as mulheres não têm condições de acionar os órgãos de segurança e a gente aqui fala da especificidade da violência estamos lidando estamos lidando com a violência de autoria do parceiro ou ex-parceiro de uma mulher do seu companheiro do seu namorado ou do seu pai do seu filho do seu irmão e o caminho até a delegacia é um caminho tortuoso e se essa mulher não tiver condições de ingressar pelo sistema de proteção através da polícia seja ela civil ou militar é importante e a cartilha fala isso deputada que a mulher pode procurar os órgãos ter assistência social da sua realidade e buscar informações buscar orientações que permitam a ela reagir à violência que sofre eu não quero me alongar eu quero nesse momento externar a vocês a minha alegria de ter vivido esse processo ter participado dessa construção como eu disse é um documento me parece bastante útil sugiro deputada que ele seja divulgado divulgado amplamente em todo o Brasil porque ele permite que se conheçam as especificidades da atuação no enfrentamento à violência doméstica e familiar em Minas Gerais quero me colocar em ter a disposição para novas e futuras construções dizer como eu sempre digo os desafios são muito grandes mas a nossa disposição de trabalhar e de avançar é também bastante grande muito obrigada mais uma vez eu agradeço então a Assembleia Legislativa na pessoa da Harmonia e da Michele pela acolhida e por todo o trabalho que pudemos desenvolver juntas e me coloco à inteira disposição nesse dia de hoje que é um dia tão importante para nós em que eu gostaria de mencionar Dandara fazer uma referência a ela uma mulher símbolo do enfrentamento à opressão e à violência que por séculos atingiu o povo negro muitíssimo obrigada obrigada doutora Patrícia durante a sua fala eu fiquei me recordando aqui um pouco de fato dos inúmeros desafios que nós também enfrentamos para que esse material pudesse ter sido produzido concluído e a nossa oportunidade de estar hoje aqui nessa audiência pública extraordinária para apresentar a nossa população destacar que foi feito de fato com muitas participações a senhora foi de fato uma mulher que nos alavancou e nos permitiu realmente realizar essa tarefa mas foi feito gente num período de distanciamento social a gente estava naquele momento entrando na onda roxa onde tudo foi feito remotamente e ainda assim nós contamos com o engajamento de muitas mulheres o que deixa claro para mim doutora Patrícia e todos e todas que nos acompanham o como essa temática ela é extremamente importante de ser cuidada a gente escuta muito comentários de que nós mulheres especialmente nós que estamos na condição de parlamentares ou ocupando espaços de destaque dentro dos diversos órgãos que nós temos uma preocupação muito grande com a violência e temos mesmo porque infelizmente ela cresce dia e outurnamente nas nossas cidades no nosso estado no nosso Brasil e no mundo a pandemia ela além de criar todas as nossas dificuldades de encontro de oportunidade de diálogo com essas mulheres ela revelou a dura realidade das mulheres que tiveram que estar nos seus lares com seus companheiros muitos deles violentos o que fez com que os relatos de violência aumentassem e não concomitantemente os números de registro de denúncia nós sabemos que há uma subnotificação muito grande mas a pandemia deixa escancarado o qual ainda é muito importante falarmos e apresentarmos para a nossa sociedade a nossa preocupação as formas de recorrer e o cuidado que temos que ter com as nossas mulheres agradeço então doutora Patrícia sua participação mais uma vez quero registrar que também que acompanha conosco na sala virtual a senhora Sibeli Vieira Feital ela é diretora de políticas para as mulheres da Prefeitura Municipal de Belo Horizonte representante do Bem Vinda Centro de Apoio à Mulher da Secretaria Municipal de Junta de Direitos da Cidadania de Belo Horizonte eu quero passar agora a palavra a nossa convidada Andresa Rafaela Abreu Gomes da Subsecretaria de Prevenção à Criminalidade da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública senhora Andresa nós teremos cinco minutos para o seu pronunciamento obrigada deputada Ana Paula Siqueira deputada Leninha deputada Ione empresadas companheiras de luta no enfrentamento à violência contra a mulher doutora Patrícia parceira de todos os dias da nossa luta diária Solange relato importante que foi dito aqui hoje TT também conselheira da mulher e parceira no conselho Ana Flávia doutora Luísa parceira também no enfrentamento à violência contra a mulher Capitã Jane Terente Coronel Cleide Jailane Isabel Indira todas essas mulheres que eu tenho alegria de conviver e de trabalhar conjuntamente no enfrentamento à violência contra a mulher deputada eu queria começar trazendo um relato que na prevenção ainda nos está fazendo sangrar que foi o feminicídio da Gabriela a Gabriela Mendes que era estagiária do programa Fica Vivo 22 anos uma menina mais do que especial muito guerreira consciente trabalhadora com um sorriso lindo e que foi acompanhada pela equipe quando começa a vivenciar uma situação de violência decide terminar o seu relacionamento e um dia após ela terminar esse relacionamento ela é morta pelo namorado e esse é um relato real próximo mas que ilustra muito bem a situação de diversas mulheres que vivenciaram as situações de violência vivenciam as situações de violência até evoluir ao feminicídio e esse relato tem que fazer com que a gente não desanime em hipótese alguma dessa luta e desse enfrentamento da violência contra a mulher nós temos tentado várias frentes de trabalho nessa temática temos tentado inclusive inovar pensando novas possibilidades novos projetos para o enfrentamento à violência contra a mulher mas é fato que uma das principais demandas que nós temos é o tamanho que Minas Gerais hoje tem a quantidade de municípios que nós temos e a dificuldade de muitas mulheres em acessarem equipamentos públicos instituições adequadas delegacias da mulher PVD programa mediação de conflitos OAB defensoria e tantas CERNA casa da mulher e tantas outras instituições que não estão acessíveis ainda ao estado como um todo então nós precisamos criar estratégias fomentar essas políticas e facilitar com que as mulheres do estado de Minas Gerais saibam da possibilidade de serem atendidas acompanhadas e terem o suporte necessário para saírem da situação da violência nós sabemos que não é simples sair da violência nós sabemos que não é no primeiro atendimento que muitas delas conseguem romper com esse ciclo às vezes a gente precisa de fazer cinco seis atendimentos no programa mediação de conflitos para que a mulher consiga construir um plano de saída junto conosco e consiga romper com a situação que ela vivencia diariamente o programa mediação de conflitos nos últimos meses atendeu mais de 12 mil mulheres no estado de Minas Gerais nas 200 comunidades onde nós atuamos é um parceiro foi um parceiro na construção da cartilha vai ser um parceiro na entrega dessa cartilha mas a gente queria muito dizer que o desafio não é pequeno a nossa demanda continua a gente precisa não desanimar dessa luta e cada vez mais unir esforços para o enfrentamento e a prevenção à violência contra a mulher da parte da política de prevenção da subsecretaria nós nos colocamos à disposição para esse trabalho conjunto para essa construção com a Assembleia e agradecemos imensamente a parceria com cada uma das instituições aqui representadas muito obrigada muito obrigada Andresa pela presença pelo seu pronunciamento por trazer esses dados tão importantes para nós e fazer menção a essa jovem Gabriela né e infelizmente como ela nós sabemos que existem muitas né como ela como a filha da Solange enfim durante os trabalhos do Sempre Viva nós falamos em vários painéis e tivemos um painel de abertura que trouxe muito forte essa questão do enfrentamento à violência porque o número de feminicídios ele vem aumentando muito e pós né esse esse período do do Sempre Vivas em março nós tivemos um mês de abril muito triste né não só pelo o aumento dos casos de óbitos do Covid-19 mas como também o aumento do próprio feminicídio eu queria lembrar aqui destacar que nesse painel foi um painel que tratou o enfrentamento da violência nós tivemos a participação da defensora pública Samanta Vilarinho do Nundem a doutora Kyria delegada titulada delegacia especializada em atendimento a mulher de diamantina tivemos a Dani Nunes que trouxe também um olhar muito importante da pauta trans tivemos também a presença da defensoria dos direitos humanos a doutora Isabela Damasceno também advogada pesquisadora da UFMG que também é conselheira do comitê estadual de educação em direitos humanos e associada da Undômitas Coletiva Feministas de modo que esse painel ele foi um painel muito rico foi um painel que foi coordenado pela deputada estadual Andréa de Jesus que inclusive eu quero também destacar aqui e referenciar a importante contribuição que ela a deputada Andréa teve e tem nesse projeto do Sempre Vivas 2021 porque ela estava coordenando os trabalhos da comissão participou ativamente reuniu grupos importantes para consolidar esse nosso trabalho hoje ela justificou a sua ausência ela está numa atividade em Montes Claros então não pôde participar não conseguiu também se conectar através da nossa reunião remota mas quero aqui fazer um destaque e uma saudação especial a todas e todos que participaram em especial a deputada Andréa de Jesus para o próximo pronunciamento eu quero convidar a senhora Ana Flávia Oliveira Freitas defensora pública da defensoria especializada na defesa dos direitos da mulher em situação de violência no DEM representando Maria Cecília Pinto e Oliveira defensora pública da defensoria especializada na defesa dos direitos da mulher em situação de violência no DEM BH Seara Ana cinco minutos para o seu pronunciamento Ok Boa tarde deputada Ana Paula a quem cumprimento as demais deputadas a deputada Leninha a deputada Ione Pinheiro queria agradecer a oportunidade em nome do NUDEM aqui a gente tem que fazer uma rotatividade aqui de participação nesses eventos porque somos só quatro aqui no NUDEM quatro defensoras então enquanto uma está no evento outra está em outro outra está no atendimento então é importante a gente estabelecer isso aqui e também é uma oportunidade que a gente fica conhecendo todas as pessoas que trabalham com a gente né que nem sempre a gente tem essa oportunidade então hoje estou conhecendo a Luísa que já conversamos né Luísa por WhatsApp a Patrícia que já vi já conhecia pela rede a TT que já conheço estou conhecendo a capitã Jane a capitã tenente coronel Cleide que eu nunca tinha tido oportunidade de ver nem virtualmente Andresa acho que a gente já se esbarrou também né Andresa em algum evento mas enfim agradecer mesmo a participação parabenizar a doutora Patrícia por essa cartilha por esse trabalho pela sua disposição pela sua disponibilidade de tomar a frente e auxiliar né na elaboração dessa cartilha a gente sabe que as demandas né que a promotoria tem você conhece as nossas demandas a gente sabe as demandas da polícia civil da rede de enfrentamento né a gente está sempre com muita demanda então é realmente é agradecer de coração a sua participação Patrícia para fazer essa para confeccionar essa cartilha e eu já dei uma lida na cartilha a cartilha está maravilhosa está excelente né tem todas as informações necessárias mesmo para essas mulheres terem um direcionamento né eu acho que agora o você está dizendo que temos enormes desafios mas eu acho que um grande desafio do momento é a gente fazer a ampliação dessa cartilha a gente colocar essa cartilha à disposição dessas pessoas fazer com que elas cheguem nas mãos elas devem chegar né que são as mãos dessas mulheres que lutam diariamente para vencer essa violência né para poder sair desse ciclo de violência esse é o nosso é o nosso público são as nossas destinatárias né do nosso trabalho de toda a nossa fé na fé que a gente põe diariamente no nosso trabalho né então agradecer a parceria da assembleia também é evento que a a doutora a deputada Ana Paula se referiu foi um evento também muito importante é de imensa né alcançou é pessoas que depois vieram nos relatou aqui no NUDEM né teve um largo alcance esse evento e a gente buscar promover esses eventos é muito importante para divulgar o trabalho também dessas parceiras todas e que estão atuando né para combater a violência e reafirmar o compromisso do NUDEM também no enfrentamento a essa violência é estamos de portas abertas né a gente já tem essa participação aí com a rede na rede de enfrentamento nós temos uma parceria também com a assembleia muito importante para a gente é então é é hoje é para agradecer mesmo parabenizar o trabalho e afirmar esse compromisso não não vou me alongar gostaria né de ouvir as outras as outras parceiras um abraço a todas gente uma boa semana para todo mundo muito obrigada Ana Flávia pelas suas palavras de fato hoje é um dia da gente comemorar celebrar bastante essa essa cartilha né esse documento que a gente vai ter é condição de compartilhar aí com todo o nosso estado eu quero destacar aqui a todos que estão nos acompanhando que essa é uma audiência virtual audiência que pode ser participada pelos diversos ouvintes através do bate-papo no próprio link da assembleia da audiência eu quero destacar aqui alguns comentários que já chegaram um comentário da Bruna Camilo muito importante cada audiência sobre nós mulheres né importante mesmo Bruna porque a gente debate vários aspectos das políticas públicas sobre o olhar feminino esse olhar que é um olhar tão sensível e ao mesmo tempo tão abrangente destacar aqui também o anunciamento da senhora Dilma Abreu Rocha parabéns pela iniciativa a comissão da mulher advogada de Minas Gerais se coloca à disposição para contribuir com o enfrentamento à violência contra as mulheres o conhecimento é a ferramenta mais importante para enfrentarmos a violência essa cartilha será muito importante será uma importante forma de orientação para as mulheres e eu quero destacar aqui também doutora Dilma primeiro é um prazer receber aqui seu comentário nós que somos companheiras do conselho de enfrentamento às drogas conselho estadual Coneade então prazer tê-la aqui conosco e eu quero destacar que a questão da educação ela também é uma temática muito importante para nós mulheres não só do processo formal da política de educação que inclusive foi tema do nosso debate a nossa audiência que tem como propósito debater o relatório do sempre vivas e apresentar a cartilha e eu quero lembrar que a comissão ela debateu também no sempre vivas desse ano as questões ligadas à educação com enfoque na pandemia nós contamos nesse painel que foi coordenado pela nossa também membro da comissão em defesa dos direitos da mulher que é a deputada Beatriz Serqueira contamos com a presença da Denise Romano do Sintiute da Valéria Morato presidente do sindicato dos professores do estado de Minas Gerais e da central dos trabalhadores e trabalhadoras do Brasil com a Isa Lourença vereadora de Belo Horizonte e membro da comissão de mulheres da câmara municipal de BH mãe da Ana e bilheteira do metrô a Inosângela Silvia Miranda professora e presidenta da associação do quilombo Barra Santo Antônio no município de Sabinópolis e a colega assistente social e vereadora Macaé Evaristo nesse painel nós discutimos os diversos enfrentamentos e os aspectos aqui ligados à política de educação nesse contexto da pandemia e eu quero aqui registrar que a nossa comissão quer também aprofundar no debate da educação da empregabilidade e da dignidade das mulheres do campo como lembrou a Elane Silva que é presidente do coletivo de mulheres do norte de Minas e coordenadora regional de mulheres trabalhadoras rurais da FETAENG a nossa comissão que é composta também por uma diversidade de mulheres ela quer aprofundar nesses temas porque são todos temas que vão nos fortalecer para a luta em busca da dignidade das mulheres em busca da construção de uma sociedade justa uma sociedade igualitária que passa por vários aspectos por várias demandas e que pode também nos auxiliar no enfrentamento a tantas violências que nós mulheres vivenciamos então queria destacar antes de passar a palavra para a nossa próxima convidada e eu convido aqui para o seu pronunciamento a tenente coronel Cleide Barcelos dos Reis Rodrigues que está aqui presente conosco e eu quero aproveitar tenente coronel Cleide para cumprimentar ontem foi dia da polícia feminina então fazer aqui também um cumprimento e menção à data de ontem tenente estamos com um probleminha no som equipe técnica me auxilia aqui parece que ela vamos tenente tenta desbloquear o microfone estamos com um probleminha técnico eu vou pedir para a senhora Cleide desconectar e reconectar a sua conexão tá enquanto isso nós vamos ouvir a senhora Jailane Pereira Matos que é coordenadora estadual de políticas para as mulheres da secretaria de estado de desenvolvimento social da sedese Obrigada deputada Ana Paula a quem cumprimento também são pessoas demais deputadas Leninha e a deputada Ione é uma alegria estarmos juntas hoje aqui com tantas companheiras do dia a dia do fazer diário a gente tem literalmente visitado Minas Gerais porque agora esse trabalho remoto nos permite visitar rincões então a gente tem um trabalho rotineiro aqui em vista de projetos inovadores que a gente tem desenhado no estado visitado muitas regiões de Minas feito um trabalho conjunto com a doutora Patrícia quem então cumprimento doutora Andressa capitã Jani a Isabel a TT companheira de luta no conselho da mulher também além de fazer a representação da rede de enfrentamento a Indira Xavier que está na condução da casa Tina Martins com outras companheiras a Solange que vem hoje dar esse depoimento é tão forte para todas nós então é ressaltar a alegria de estarmos juntas mais uma vez e faço isso hoje que é um momento dedicado a celebrarmos que a gente possa conseguir também celebrar a gente tem experimentado tantas dores é um momento de luto reiterado ininterrupto que nós temos experimentados enquanto seres humanos no contexto pandêmico e dupla ou triplamente enquanto mulheres com vários marcadores sociais que carregamos e a gente se permitir no trabalho conjunto olhar para o produto e celebrar a construção dele é importante para que a gente continue com a esperança acesa ainda que seja um pequeno fio de esperança mas que a gente possa se nutrir dele e acreditar na potência desse trabalho conjunto os desafios que possuímos são imensos Minas Gerais é gigantesca é complexa de verdade é diversa de verdade e é estarmos juntas produzindo juntos que pode produzir uma resposta eficaz que traga dignidade na vida dessas mulheres para as quais a gente trabalha com tanto afim então eu quero agradecer muito a elaboração desse trabalho dizer que é grandioso estarmos juntas para celebrar o trabalho da cartilha ele tem uma dupla importância nesse nosso momento histórico a importância de ser esse trabalho conjunto num momento tão desfacelado mas também a importância de trazer informações reais precisas então é um documento com informações verdadeiras a gente sabe que no nosso contexto histórico isso importa importa mais ainda para a complexidade desse trabalho dessa política a mulher precisa estar bem informada saber com segurança a quem recorrer de que forma que essa rede pode auxiliá-la para que ela consiga compreender no primeiro momento a situação de violência que ela está inserida e depois ter força para poder romper e uma força que vem desse fazer coletivo e que tem apoio de políticas públicas não é uma força do indivíduo é um fazer público de políticas públicas então a gente sabe por exemplo dos desafios que são a parte financeira e econômica para que essa mulher saia dessa situação de violência então é preciso que construamos políticas públicas capazes de fortalecer essas mulheres e permitir que de fato elas tenham a possibilidade de romper com esses ciclos de violência então no dia que a gente celebra essa cartilha eu quero também deixar aqui à disposição para que a gente consiga divulgá-la o número maior possível de pessoas deixar à disposição o portal CDH da CEDESI que tem uma ampla vinculação nos municípios de Minas é mais um canal para a gente divulgar essa cartilha deixar aqui disponível essa possibilidade e de todo modo não gostaria de deixar de mencionar todos os pontos que foram tragos também no relatório que é objeto nosso dessa audiência hoje também então a gente celebra porque a gente precisa se fortalecer mas isso não ofusca os desafios não ofusca a dura realidade que nos confronta todos os dias então a gente sabe com a grandeza desse relatório a gente pode ouvir uma miríade de fatos que afligem mulheres em contextos muito distintos a gente ouviu então relatos de como a educação na modalidade remota tem afetado as mulheres tem afetado a saúde mental de nós mães que estamos em casa com os filhos nesse ambiente de educação remota a gente ouviu sobre a sobrecarga do trabalho feminino que é uma realidade ainda no nosso país a gente ouviu sobre a situação da vida das pessoas trans com relação a acesso a emprego com relação a moradia com relação a respeito pela própria existência que é um início básico que nem isso é garantido a gente debateu abrigamento debateu violência obstétrica é uma pauta também importante a gente viu isso aqui no seminário virtual transporte público uma série de desafios que foram apontados e com toda a verdade crua de como isso dói atravessa e fere a nossa dignidade então pincelando nesse mar de coisas que nos desafiam eu gostaria também de nessa tentativa de trazer uma lufada de ar de possibilidade de um trabalho potente isso é pra mim que posso falar né de trazer só dois aspectos sabe eu quero pincelar só dois aspectos porque ali como a gente no seminário virtual várias essas demandas foram tragas a gente desenhou seriam também requerimentos para as instituições públicas sobretudo para o governo estadual que é de onde eu falo hoje com muito aqui da coordenadoria da mulher e da CEDES dois pontos que é com relação à empregabilidade e com relação ao trabalho do CERNA só pra dizer que o CERNA tem feito com muito afim com essa reforma reestruturação que se deu no ano passado logo que a pandemia se instalou pra fazer um trabalho de qualidade que fosse remoto e atingisse e conseguisse atender um número maior de mulheres então a gente tem ido pra todos os municípios de Minas Gerais era um desafio que quem tá há mais anos na rede sabe era um desafio do CERNA interiorizar então vi esse atendimento remoto que se estruturou com muito apoio e reconhecimento inclusive da ONU Mulheres que recomenda que seja feito um trabalho nesse sentido durante o isolamento social a gente conseguiu interiorizar de maneira substancial o trabalho do CERNA tem conseguido prestar essa referência e conduzir a construção das redes locais apoiar os municípios nessa formatação e no ano de março passado até março desse ano o CERNA pôde atender mais de 2 mil realizar mais de 2 mil e 900 atendimentos o atendimento do CERNA como se sabe ele é um atendimento bem especializado detalhado e que ele acompanha a mulher no sentido que ela consiga de fato reconhecer e romper então a gente muitas vezes faz mais de 10 15 e 20 não há um limite para esses atendimentos é o que a realidade vai trazer ali no caso a caso então é um trabalho profícuo que tem sido desenvolvido e que a gente busca expandir cada vez mais esse trabalho do CERNA e com relação a empregabilidade que é o desafio posto a gente tem trabalhado muito em parceria com a subsecretaria de trabalho que está dentro da CEDES também e a gente já para esse ano de 2021 a gente já tem mais de 770 vagas de cursos de capacitação profissionalizante para as mulheres e aí são em diversas áreas a gente tem o programa Minas programando que o intuito é capacitá-las na área de TI mas a gente tem também outros projetos para capacitá-las como bombeiras hidráulicas como capacitadas para fazer manutenção de tablet e de celular também quebrando ali um estereótipo dentro das profissões e por fim agradecer todo o empenho e trabalho dedicado das nossas deputadas nesse último ano pandêmico que pôde aprovar muitas legislações relevantes e importantes para o nosso trabalho legislações voltadas para um aprimoramento do abrigamento legislação voltada para a própria empregabilidade e aqui eu cito a lei de autoria do deputado Ana Paula Siqueira que institui o banco de empregos nós estamos numa comissão com um trabalho dedicado para a regulamentação dessa lei e breve implantação desse trabalho tá deputada Ana Paula já queria inclusive mencionar e reitero o agradecimento ao trabalho de vocês nas proposituras de legislação coloco aqui me coloco inteiramente à disposição para a continuidade desse nosso trabalho conjunto e agradeço mais uma vez essa possibilidade obrigada obrigada senhora Jailani pela contribuição e por trazer também informações que são importantes para que mais pessoas e mais mulheres possam participar né dessas formações dessas capacitações você na sua fala fez menção à dificuldade né vivenciada pelas mulheres nesse momento de pandemia falando né da escuta que foi possível se fazer no estado de forma remota também eu quero destacar que de fato nós mulheres estamos sofrendo muito na pandemia não só por conta né do enfrentamento ao covid-19 mas pela dinâmica que nos foi imposta né levar pra casa o trabalho juntamente com a falta da rede de apoio às nossas crianças e quando eu falo da rede de apoio eu estou falando da educação né da educação infantil dos outros espaços de convivência das nossas crianças e de uma rede de apoio que eu considero importantíssima fundamental que são as avós né que como compunham ali também o grupo de risco não puderam estar com nossas crianças então a gente tem agora muitos relatos de diversas mulheres que acusam e que registram problemas emocionais né estresse cansaço absurdo em função dessa dinâmica também imposta pela pandemia e durante as nossas atividades do sempre viva nós tivemos também um painel que debateu a saúde na perspectiva da pandemia das mulheres esse painel foi um painel coordenado por mim e nós recebemos aqui uma referência muito importante da fundação Oswaldo Cruz que foi a Zélia Maria ela trouxe para a gente um estudo profundo foi realmente um painel muito rico em dados em estudos né diversas leituras que são feitas pela fundação Oswaldo Cruz tivemos também a Luda Andara da Aura de Luta a Dinorade Almeida Silveira assistente social e funcionária da CTI da maternidade Odete Valadares e também do Cinto Saúde foi um debate muito importante e que naquele debate nós discutimos que o pós-pandemia nós temos que considerar que o sistema de saúde ele precisa trabalhar na perspectiva da saúde física e também da saúde mental portanto a pauta da saúde integral ela ganha agora ainda mais evidência né para os nossos trabalhos eu quero também aproveitar Jailani destacar aqui que estamos mesmo precisando de forma urgente da regulamentação da lei do banco de empregos para as mulheres vítimas de violência doméstica essa é uma pauta importante quando nós estamos pensando em estender a mão para essas mulheres especialmente nesse momento de intensidade da crescente da violência e da oportunidade de trabalho né eu costumo sempre dizer em todas as oportunidades que eu estou e quando nós estamos falando nessa política do banco de emprego nós não estamos falando apenas o trabalho sendo aquele espaço que vai dar para as mulheres o dinheiro né o salário ele é um espaço que vai promover a dignidade dessa mulher que vai dar para ela a condição de conviver com outros pensamentos com outras expectativas com outras perspectivas e certamente vai ser um colaborador decisivo para quebrar esse ciclo da violência que muitas das nossas mulheres vivem por não ter outras oportunidades por não ter a sua própria autonomia econômica e para destacar também tivemos durante a programação do sempre viva um painel específico para debater a autonomia financeira financeira um painel onde nós recebemos a Laurana Viana do SEBRAE a Elaine Bezerra jornalista doutora em ciências sociais pela universidade de Campinas e membro da marcha mundial das mulheres um painel que foi coordenado pela deputada Laura Serrano e que trouxe várias análises também da necessidade da política pública para auxiliar as mulheres em busca da autonomia financeira registro aqui presente conosco aqui na audiência de forma presencial a deputada que também é membro da comissão em defesa dos direitos da mulher deputada Beatriz Serqueira inclusive deputada já te indago se gostaria de fazer uso da palavra ou se quer ouvir mais algumas convidadas faça a palavra boa tarde deputada Ana Paula nossa presidenta boa tarde a todos que estão participando do lançamento dessa importante cartilha deputada Ana Paula quero parabenizá-la pelo trabalho acho que nós enquanto parlamento temos uma grande tarefa formativa temos uma grande tarefa da disputa da opinião eu escutei há um tempo atrás que quando nós discutíamos que não existe estupro culposo eu cheguei a escutar que a gente não sabe o que de fato aconteceu quando as violências são contra as mulheres a gente escuta frases completamente absurdas e que reiteram a violência eu pra mim foi muito assustador mas na verdade nós vivemos tantas violências que é necessário esse enfrentamento e eu não não vejo lugar melhor para enfrentá-lo do que quando vossa excelência promove um processo como esse o nosso sempre vivas ele tem uma trajetória da disputa da nossa visão de projeto de vida e de sociedade e quero agradecê-la porque na programação deste ano as mulheres professoras tiveram voz a maioria da educação é constituída por mulheres e essas mulheres têm sido cada vez mais invisibilizadas silenciadas e não sendo tratadas como pessoas de direitos sujeitos de direitos e o seu fazer profissional tem sido cada vez mais controlado e a sua condição de trabalho tem sido cada vez mais ignorada as professoras estão exaustas adoecidas e poucos lugares as escutam e essa comissão ao fazer o debate deste ano dos sempre vivas fez uma mesa especial para escutá-las então eu acho que isso foi de uma grandiosidade porque o parlamento tem sido um dos poucos lugares que tem feito essa escuta das nossas mulheres que estão nas escolas então eu quero fazer esse registro especial por ser a minha profissão e por conhecer de perto essa realidade que tem nos angustiado muito e que portanto nós precisamos denunciá-la no mais é parabenizá-la pelos trabalhos da comissão e nos colocar à disposição na construção coletiva para que a nossa comissão tenha cada vez mais iniciativas como a que nós estamos lançando eu diria celebrando porque em tempos de pandemia de políticas de ódio de tantas mortes de tanto luto ter uma ação propositiva é na minha avaliação uma forma de celebrar então parabéns pelo trabalho e eu vim aqui no sentido de trazer essa minha felicitação por essa sua liderança à frente desse processo importante muito obrigada deputada Beatriz é sempre muito importante contar com vossa excelência nas nossas atividades e eu também costumo dizer deputada que quando nós trazemos aqui para o parlamento para a assembleia a discussão de tantas mulheres nas várias ocupações seja na educação que é uma categoria constituída majoritariamente por mulheres da qual também faço parte hoje no plenário eu fiz um pronunciamento me referenciando ao 15 de maio que é o dia do assistente social da assistente social minha profissão e que também é uma categoria majoritariamente feminina ontem dia 12 de maio também comemoramos o dia da enfermagem uma categoria também composta por maioria de mulheres e um recorte especial mulheres negras que estão aí na linha de frente do enfrentamento à pandemia ao covid-19 passando por todos os desgastes como a maioria das profissões mas um recorte específico da enfermagem dizer que são realmente lutadoras que estão ali há mais de um ano e dois meses lutando nessa dinâmica incessante de buscar garantir salvar as vidas das pessoas no momento em que a gente ainda não tem vacina para todo mundo em que elas também tiveram que fazer suas diversas lutas para garantir a sua vacinação e que também estão trabalhando de forma precária sem ter sequer o piso salarial garantido espero que esse pós-pandemia especificamente para uma categoria tão importante quanto a enfermagem que ele possa ser votado em Brasília que ele possa ser instituído porque é uma vergonha no Brasil a gente não ter esse reconhecimento para uma categoria que é fundamental e aí deputada Beatriz dizer também que quando a gente pensa em políticas para as mulheres nós estamos pensando em toda a sociedade nós não estamos fazendo aqui uma discussão para a menor parcela da nossa população nós mulheres somos maioria na população e toda mulher ela se dedica a cuidar de muitos a cuidar de outras mulheres a cuidar de seus filhos a ser parceira de seus companheiros dos seus maridos então a mulher ela está inserida em todas as políticas públicas e o olhar da mulher sobre as políticas públicas promove uma grande transformação social tanto que um estudo que o meu gabinete fez aqui juntamente com a assessoria da Assembleia nos mostrou um aumento do número de projetos aqui na casa e a gente fez uma comparação também com o número de parlamentares quanto mais mulheres a gente identifica que há um aumento do número de projetos de real importância na temática política para as mulheres em 10 anos o número de projetos saltou de 28 para 72 foi um aumento de 157% no mesmo período entre 2009 e 2019 o número de deputadas eleitas subiu de 8 para 10 e nesta nossa legislatura deputada Beatriz é o primeiro mandato que nós duas exercemos nós já tivemos um aumento considerável dos projetos que trazem a nossa temática muito obrigada pela presença e agora eu passo aqui a nossa convidada tenente Cleide Cleide Barcelos nós não estamos te ouvindo tenente Cleide agora tenta desmutar o seu áudio seu microfone ainda não clica no microfone ainda não oi aqui vocês não conseguem desconectar para ela quem está no comando gente enquanto tenente Cleide nós precisamos te ouvir vamos ajustar aqui nessa nessa questão técnica só um momentinho aí não não estamos conseguindo gente tenente nós vamos pedir aqui a assessoria para contactar através do chat para a gente conseguir aí te ouvir tá precisamos da sua conexão e até o final da nossa audiência estamos aguardando aqui para ouvir seu pronunciamento eu quero eu quero agora convidar para suas palavras a Terezinha Lúcia de Avelar coordenadora estadual da rede de enfrentamento à violência contra a mulher e membro do conselho municipal dos direitos da mulher em Belo Horizonte TTE cinco minutos então eu primeiramente quero cumprimentar estou muito confortável aqui porque a maioria de vocês eu conheço né no dia a dia então eu quero cumprimentar as parlamentares e cumprimentando as parlamentares eu cumprimento todas as mulheres que estão aqui e todas que eu conheço e as que eu estou por conhecer porque ainda presencialmente eu não conhecia e a gente vai ter motivo de sobra aí para encontrar realmente esse momento agora é de celebrar numa esteira realmente de de muitas lutas de muitas mortes de muito adoecimento mas é um momento realmente de celebrar a gente tem que trazer isso para a gente porque é de uma importância muito grande a gente entender que mesmo num momento como esse a gente consegue fazer algumas provocações e algumas 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 construções em conjunto eu quero reportar aí ao que a Bia estava falando sobre educação e também a Ana Paula falou da educação né quando fala de educação toca né naquela que é educadora que é professora é mentira que essa volta às aulas as crianças estão separadas não estão com distanciamento não estão eu sou do setor privado e em ponte em três pontas trinta e três por cento da comunidade escolar contaminada essa semana que passou com esse volta às aulas então é uma enganação isso precisamos de vacinar todas e ninguém pensa nas professoras pensa no no kit para os alunos para a escola em nenhum momento a gente vê falando nas professoras e quem está voltando e nesse mundo da educação a gente encontra as mulheres nas séries iniciais né até o ensino médio nós somos a maioria cerca de setenta por cento que nós ocupamos essas cadeiras então realmente a gente precisa ter um olhar quando traz essa cartilha que é fruto desse trabalho né que começou desde o oito de março né e aí eu reporto para o nosso passado que a gente esteve aí desde que a gente criou essa com as parlamentares que antecederam né esse esse marco aí do sempre vivas então é uma construção que vem caminhando junto com a gente e a rede de enfrentamento tem participado continuamente de todas essas construções e culminando agora com essa cartilha que é um resumo de todo o nosso trabalho e que nos orgulha muito nos orgulha muito saber que a Patrícia esteve aí acompanhando e sabe quando a Patrícia está perto né a gente está representada a rede está representada e não é só Patrícia nós temos aqui várias entidades aqui comigo que são que estão lá na rede né que é o sistema de justiça está junto o sistema de segurança o psicossocial os movimentos organizados alguns mandatos né muitas representações de políticas públicas então a rede é essa combinação de todos esses setores que só faz é crescer essa luta das mulheres então eu fico pensando aqui que também foi uma luta nossa da rede a criação dessa comissão né essa comissão que não existia né foi uma luta árdua eu me lembro de quantas reuniões quantos embates né e as mulheres sempre aí firmes era provisória depois passou permanente então é assim para você estar nesse lugar como parlamentar a sociedade civil esteve junto é uma conquista de todas nós então a gente tem que lembrar desse histórico que nada eu costumo falar que nada para nós é dado assim alguém levanta no outro dia e fala assim vamos entregar isso para os mulheres não é assim é fruto de luta é fruto de resistência é fruto de conquista então o trabalho que dá para a gente hoje manter-se nesse lugar e manter com voz é um lugar é uma espera de muita luta de muita correria de muito trabalho precisamos realmente estar juntas quando fala também dessa cartilha que ela vai atingir as mulheres e aí acho que Patrícia que falou que vai atingir o Jequitinhonha e aí eu fico pensando porque eu sou da CTB que é a central dos trabalhadores e trabalhadoras então todos os lugares que eu estou a representação é por essa entidade na rede no Conselho Municipal e no Conselho Estadual e nos outros por aí afora eu acredito que essa cartilha vai ter o seu o seu cumprir o seu papel porque se ela vai até o Jequitinhonha significa que ela vai dar a resposta para essas mulheres era um desejo nosso durante todas as organizações do 8 de março que isso chegasse para todas as mulheres e eu acho que dessa vez a gente conseguiu por isso essa resistência é tão importante eu quero agradecer demais o convite dizer que a rede está pronta para estar participando sempre esteve e não vai fugir da luta nós temos agora estou voltando para essa coordenação já estive em 2017 2018 parece que é por aí ou 2013 foram duas vezes duas reconduções e agora voltando de novo a nossa proposta está trabalhando junto porque em rede e uma rede potente como essa a gente consegue fazer um trabalho que seja satisfatório quero agradecer novamente por reconhecer e reconhecer o trabalho dessa comissão e falar que o nosso próximo passo vai ter que ter uma lente realmente para a questão da educação que somos muitas estamos trazendo a escola para dentro da nossa casa sendo vigiados igual a Bia acabou de falar aí com aulas online com os alunos do outro lado a gente tendo que fazer com que ele não se distraia estando dentro da casa os pais vigiando então isso quando a gente consegue atender aqueles que tem internet aqueles que não tem estão de fora estão excluídos então é um momento que a gente ao mesmo tempo comemora essa questão da violência dessa cartilha que vai tratar da violência mas tem outras violências aí que a gente precisa cuidar dela também porque faz parte desse cenário quero agradecer demais Ana Paula o convite dizer que estamos prontos aí a rede sempre presente e as nossas companheiras aí de todo dia esse debate não se cansa enquanto não rompemos com essa faixa que nos essa faixa preta de tanta violência que a gente precisa desconstruir e é desconstruindo só em rede mesmo obrigada gente obrigada TT pela sua contribuição e a TT trouxe aqui na fala dela a memória da fundação dessa comissão comissão importante eu tive a oportunidade de acompanhar a TT ainda como assessora parlamentar aqui na assembleia no ano de 2015 e acompanhei esse trabalho que foi um trabalho árduo um trabalho muito dedicado e eu quero aqui aproveitar para fazer uma saudação um cumprimento afetuoso a todas as mulheres que participaram daquele momento que foi determinante para que hoje estivéssemos aqui inclusive no lançamento desta cartilha no relatório do Sempre Vivas 2021 mas que estivemos com a presença da liderança da deputada Marília Campos que foi fundamental e decisiva para que a nossa que esta comissão fosse uma comissão permanente então quero aproveitar aqui para lembrar da presença da nossa colega e agora prefeita de contagem Marília Campos vou ler aqui também mais uma contribuição que chegou da Elivânia Felícia Brás boa tarde parabéns pelo evento Elivânia Felícia Brás advogada presidente da comissão da mulher advogada de João Molevade e da AMA associação mulheres em ação de João Molevade associação criada em 2012 e que desde então vem trabalhando políticas públicas direitos e o enfrentamento da violência contra a mulher é uma satisfação estar presente nesse evento tão importante na construção de uma nova sociedade para nós mulheres e para o futuro dos nossos filhos gostaria de saber como ter acesso a cartilha para divulgação na cidade e região Elivânia nós vamos disponibilizar e vamos encaminhar aqui para você o link de acesso a cartilha no site da Assembleia Legislativa de Minas e tão logo seja possível alguma alguma versão impressa a gente também faz contato e estabelece o link para que todos e todas possam nos acompanhar para acessar a cartilha é www.almg.gov.br barra acompanhe barra eventos barra hot site barra 2021 barra mulheres desafios pandemia e assim vai é o link de acesso ao nosso evento sempre vivas 2021 são muitos pontos e vírgulas aqui viu gente mas na hora que entrar lá no site a gente consegue localizar de forma bastante fácil ler que também mais um depoimento olha que bacana Pedro Barbosa a mobilização das mulheres com a construção de ferramentas e políticas públicas eficazes para o combate da violência contra as mulheres é fundamental por isso é essencial ter mais mulheres nos espaços de poder parabéns a todas as envolvidas nesse importante trabalho de discussão em especial deputada Ana Paula Siqueira presidente da comissão obrigada Pedro e é muito importante para todas nós termos também os homens conjuntamente conosco nessa luta em busca de uma sociedade mais justa igualitária e sem violência ler que também pronunciamento da Lilian Beatriz Sanches é importantíssima a junção de consciência da mulher junto a ferramentas de políticas públicas muito obrigada Lilian a Lilian fala de Uberlange do Triângulo Mineiro e coloca que é um prazer imensurável participar de um tema tão importante pois sabemos a longa jornada que temos pela frente muito obrigada Lilian agora eu quero convidar a tenente-coronel Cleide Barcelos dos Reis Rodrigues da nossa participação ela que é comandante da primeira companhia independente independente de prevenção à violência doméstica boa tarde agora muito bem seja bem-vinda glória glória a Deus gostaria de cumprimentar a todos deputada Ana Paula deputada Minha deputada Ione deputada Beatriz muito obrigada pela oportunidade estar aqui falando hoje pela polícia militar juntamente com a capitão Jani o serviço de prevenção à violência doméstica da polícia militar de Minas Gerais se sente extremamente honrado em poder entregar com tantas mulheres espetaculares essa luta no enfrentamento à violência doméstica familiar contra a mulher e eu gostaria de solicitar a capitão Jani que pudesse apresentar algumas informações acerca de como está o enfrentamento à violência doméstica familiar contra a mulher pela polícia militar no estado já antecipadamente agradecendo a todos os órgãos e instituições que compõem a rede de atendimento e a rede de atendimento porque somente através reforçando aquilo que a TT disse somente através de um trabalho em rede nós conseguiremos alcançar excelentes resultados no enfrentamento à violência doméstica capitão Jani microfone capitão Jani aí pronto boa tarde a todas cumprimento todas na nome da deputada Ana Paula Siqueira temos aqui muitas mulheres guerreiras edificadoras e construtoras no nosso processo de erradicação da violência doméstica na verdade a questão da legislação eu acho que é o grande pivor aí e nós já temos um avanço legislativo muito importante para o enfrentamento à violência doméstica mas já registrado que esse avanço legislativo por si só não garante o direito das mulheres nós precisamos de ter serviços especializados para fazer realmente valer esse direito das mulheres e não basta só serviços especializados é importante que as mulheres tenham informação desses serviços especializados né daí a importância dessa cartilha para para esse enfrentamento e a questão da educação também eu gostaria de pontuar aqui e a educação tanto educação para as vítimas educação para os autores né e educação para os profissionais excelente Jane parece que o áudio dela agora travou tenente é Cleide a senhora quer completar oi a Jane parece que teve um problema na conexão nesse momento ela não está mais conosco aqui na sala e eu queria avaliar com a senhora se a senhora gostaria de fazer mais algum complemento até o retorno dela a gente passa aqui a próxima sim deputada com relação ao serviço de prevenção à violência doméstica então nós temos como objetivo dar um tratamento mais humanizado às vítimas de violência doméstica e encaminhá-las o mais rápido possível aos demais órgãos da rede de atendimento trabalhar no monitoramento do atressor no esclarecimento na troca de informações para que ele possa compreender aonde é que ele se encontra dentro desse ciclo da violência e dessa forma nós realmente atuarmos na quebra do ciclo e a cartilha ela é de extrema importância para que nós possamos compartilhar tanto com as vítimas quanto com os agressores todas essas informações pois nós acreditamos que um dos maiores obstáculos que nós temos no enfrentamento a qualquer tipo de violência é a falta de conhecimento e dentro da violência doméstica nós verificamos que há uma questão cultural muito grande alguns autores eles têm por hábito agirem dessa forma e cometerem determinados tipos de violência contra as suas vítimas e isso o microfone tenente está dando para ouvir? agora sim ah sim é suspendeu aonde a senhora conseguiu nós conseguimos ouvir a sua fala da importância da cartilha com alguns detalhamentos sim porque nós acreditamos que o problema da violência doméstica ela tem suas raízes também na cultura das pessoas na forma como os homens eles aprenderam a lidar com as mulheres e eles vão repetindo esse comportamento então é extremamente importante que nós possamos realmente trabalhar com esse assunto nas escolas trabalhar nas rodas de conversa trabalhar em todos os lugares onde nós consigamos alcançar o maior número de pessoas para mudar a forma delas de pensar para mudar a forma delas de agir para que realmente o respeito entre as pessoas dentro das relações ele seja restabelecido então o serviço de prevenção à violência doméstica hoje na polícia militar ele é obrigatório em todas as unidades de execução operacional tanto batalhões quanto companhias independentes e em todos os municípios que tenham no mínimo 30 mil habitantes nós estamos tendo uma ampliação muito grande aqui em Belo Horizonte nós conseguimos mais cinco equipes para poder realizar o atendimento e nós esperamos continuar juntos com todos os órgãos com todos os órgãos e instituições da rede de atendimento junto com a Assembleia Legislativa junto com a Câmara Municipal de Belo Horizonte no nosso caso da primeira companhia firmes nessa luta neste enfrentamento à violência doméstica familiar contra a mulher muito obrigada tenente Cleide pela sua contribuição vou passar agora a capitã Jane para finalizar a sua fala na interrupção da internet e já peço para estarem aí preparadas para as próximas intervenções a doutora Luísa e na sequência a doutora Isabela Jane para concluir como o tempo é curto eu só gostaria de trazer aqui alguns avanços da instituição em relação ao enfrentamento da violência doméstica a temática é de relevância e de importância para o comando e nós hoje temos a questão da prevenção da violência doméstica instituído nosso plano estratégico institucional que prevê a emancipação a expansão desse serviço no estado como a tenente coronel Cleide falou no portfólio de serviço da polícia britá ele é obrigatório para todos os municípios que tem a população acima de 30 mil habitantes e hoje nós temos de 95 municípios que nós temos PPVD em 2019 eram apenas 25 municípios nós tivemos um aumento de 274% desse aumento acredito que é um marco muito importante e nós vamos avançar e a ideia que tenha no mínimo em 123 municípios até o ano que vem outro fator importante é em relação a capacitação de todo o efetivo da polícia militar para o atendimento de ocorrência de prevenção violência doméstica e a capacitação também dos boletins de ocorrência que é de grande relevância para todos os órgãos que utilizam o nosso boletim todos os militares da instituição desde o soldado mais moderno até o comandante geral irá passar por esse treinamento online atualmente nós já temos mais de 26 mil militares que já passaram por esse treinamento então do ano passado para cá nós quase conseguimos dobrar os atendimentos das patrulhas de prevenção à violência doméstica no estado então só gostaria de trazer essa palavra que a polícia militar tem investido e tem dado a devida importância à temática muito obrigada capitã Jânia Oliveira Barreto Calisto chefe da sessão de direitos humanos da diretoria de operações da polícia militar de Minas Gerais muito obrigada pela sua contribuição assim também como a tenente coronel Cleide Barcelo dos Reis Rodrigues comandante da primeira companhia independente de prevenção à violência doméstica eu vou passar agora a palavra para a nossa convidada Luísa de Oliveira Dumont a Luísa que é delegada da polícia civil da delegacia de mulheres de Minas Gerais representando Isabela Franca de Oliveira delegada chefe da divisão especializada em atendimento a mulher ao idoso e a pessoa com deficiência e vítima de intolerância da polícia civil do estado de Minas Gerais Luísa Boa tarde a todos e a todas eu gostaria de cumprimentar todos os integrantes da Assembleia Legislativa de Minas Gerais na pessoa da presidente da comissão da defesa dos direitos da mulher Ana Paula Siqueira cumprimento também a subsecretaria de prevenção da criminalidade de Minas Gerais na pessoa da Andresa Gomes uma querida sempre empenhada ministério público na pessoa da querida Patrícia doutora Patrícia Bicuque com energia impressionante na causa sempre incansável incansável seria a melhor palavra o da defensoria pública na pessoa da doutora Ana Paula bem-vinda né a gente ainda não se conheceu pessoalmente mas já trabalhamos juntas cumprimento também ao AB na pessoa da doutora Isabel e as demais aqui presentes tanto em casa quanto aqui na audiência virtual na pessoa da senhora Solange que trouxe realmente um depoimento muito importante que é a causa de estarmos aqui hoje certo é a causa de intervirmos nas relações afetivas domésticas e familiares que oprimem as mulheres e isso vem de anos né infelizmente é um problema cultural que precisamos reverter enfrentar prevenir e reprimir também quando necessário assim não posso deixar de parabenizar a Assembleia pela pela elaboração de um documento tão importante com informações tão importantes e claras que sem dúvida alguma merece ser muito divulgado para chegar no âmbito de todo o estado de Minas Gerais existem diversas delegacias especializadas no atendimento a mulher espalhadas pelo estado mas eu destaco que também nas delegacias onde não há unidade especializada qualquer delegacia que exista na localidade está preparada através de cursos inclusive online que a Cadepol tem cada vez mais ofertado para capacitar esses servidores nesse acolhimento a Polícia Civil de Minas Gerais está empenhada em aprimorar cada vez mais esse atendimento qualificado inclusive não posso deixar de mencionar que aqui em Belo Horizonte atualmente contamos com uma equipe de acolhimento humanizado e estamos também preenchendo o formulário nacional de avaliação de risco durante o atendimento de todas as mulheres que buscam o atendimento do plantão da delegacia de mulheres na delegacia de mulheres é possível solicitar medidas protetivas solicitar encaminhamento para abrigo e também dentre outros representar criminalmente em desfavor do agressor destaco também que em cumprimento a lei 23.644 lei estadual da Assembleia Legislativa de Minas Gerais atualmente é possível que as vítimas de violência doméstica afetiva familiar registrem boletim de ocorrência solicitem medidas protetivas e denunciem eventual descumprimento de medida protetiva através da delegacia virtual no site delegacia virtual .mg .cides corrigindo delegacia virtual .cides .mg .gov .br essa mais esse canal para possibilitar a denúncia principalmente em tempos de pandemia no qual a recomendação é que as vítimas que todos fiquem em casa é fundamental proporcionarmos para essa vítima que precisa ficar isolada e muitas vezes convivendo com o seu agressor um canal de denúncia informo que estamos empenhados em dar continuidade a esses atendimentos essas ocorrências que são registradas através da delegacia virtual os registros a cada mês tem crescido mas a polícia civil está empenhada em acolher e cada vez mais aprimorar a prestação desse serviço à população informo também que a polícia entende a polícia civil entende ser fundamental também esse trabalho em rede um exemplo é o encaminhamento para as casas abrigo aqui temos a presença de representantes das casas abrigo que são essenciais para proporcionar para essas vítimas que não se sentem seguras no seu próprio lar um momento de paz sossego certo além disso outro exemplo é a inclusão por exemplo no serviço de prevenção na própria polícia militar que faz um trabalho também maravilhoso com a PVD aqui na capital e também em outras áreas do estado estamos empenhados também em ampliar o atendimento psicossocial a essas vítimas já que conforme a própria lei Maria da Penha menciona a questão não é simplesmente pedir medida protetiva e afastamento existem várias outras situações que merecem atenção como por exemplo traumas psicológicos questões de saúde quando principalmente há violência sexual dentre outros eu não posso me alongar o tempo já esgotou mas eu reitero aqui a minha parabenização a elaboração da cartilha sempre vivas e me coloco à disposição e reitero o esforço o empenho da polícia civil no enfrentamento à violência doméstica afetiva e familiar das mulheres em Minas Gerais muito obrigada tenha uma ótima tarde doutora Luísa obrigada pela sua contribuição pela lembrança inclusive de importante projeto que passou aqui pela Assembleia Legislativa de Minas que foi a delegacia virtual e eu queria também destacar um outro projeto que votamos no ano passado que é um projeto que determina que os síndicos dos prédios devem comunicar à polícia quando identificarem sinal de alguma violência a gente tem um velho ditado que diz assim que em brigas de marido e mulher não se mete a colher e a gente está também trabalhando na perspectiva de mudar a percepção da nossa população da nossa sociedade porque as mulheres que estão em situação de violência elas precisam sim de que nós estejamos ao lado delas então denunciar atender a um pedido de socorro isso é fundamental para garantir a vida porque nós queremos sempre vivas todas as nossas mulheres então obrigada doutora Luísa pelas suas palavras sua contribuição e eu quero agora convidar também doutora Isabela aliás desculpa Isabel Araújo Rodrigues advogada especialista em direitos das mulheres e coordenadora de enfrentamento à violência doméstica da comissão da mulher advogada da OAB Isabel com a senhora uma boa tarde a todas na pessoa da deputada Ana Paula eu cumprimento a todas as companheiras dessa mesa virtual muitas das quais a gente já conhece pessoalmente de uma longa caminhada por esses direitos das mulheres eu agradeço e fico lisonjeada pela participação da OAB nesse evento tão relevante hoje eu quero destacar como a doutora Patrícia mencionou a importância dessa cartilha a importância de trazer dados atualizados a importância de trazer a informação pode fazer todo o diferencial para as mulheres que naquele momento de angústia talvez não saibam a quem recorrer como recorrer qual é o meu primeiro passo e esse primeiro passo é o passo mais difícil então todo o apoio que a mulher puder receber nesse momento certamente fará muita diferença e é por isso que todas as entidades que estão aqui hoje presentes em colaboração com a Assembleia trabalham para que haja esse encorajamento do primeiro passo da denúncia e que essa denúncia frutifique em segurança para essas mulheres a OAB ela trabalha especificamente a Comissão da Mulher Advogada a OAB trabalha na defesa da cidadania o advogado ou advogada tem uma previsão constitucional de um apoio e essencialidade ao próprio exercício da justiça a própria administração da justiça e é uma entidade que tem uma capilaridade muito forte pelo Estado em quase todas as comarcas nós temos uma unidade da OAB uma subseção da OAB por isso a importância da OAB neste tipo de trabalho e o nosso empenho em cada vez mais aproximar a OAB da população justamente por ser uma entidade de defesa da cidadania e nesse sentido a OAB vem trabalhando em parceria com o Tribunal de Justiça com algumas outras entidades através do projeto Primavera de Redes que visa exatamente fortificar redes de enfrentamento pelo interior a OAB vem trabalhando dentro das escolas públicas e particulares tanto do Estado quanto dos municípios levando o ensino de direito e de noções inclusive noções da Lei Maria da Penha através do grupo específico da Maria da Penha para dentro das escolas para que novas gerações possam desenvolver um conhecimento ainda que seja mais simplificado mas um outro conhecimento um outro olhar sobre a lei sobre o exercício da cidadania sobre o exercício dos seus direitos sobre a importância de mudarmos essa cultura e essa masculinidade que vem representando para a nossa sociedade números desastrosos não apenas em violência doméstica o feminicídio agora recentemente ele deu uma sofreu uma explosão injustificável para nós que lidamos com isso a gente vê que em algumas situações as políticas públicas ainda não conseguem resolver então para resolver e evoluir a política pública é essencial que haja um trabalho com as escolas para que novos hábitos e nova cultura seja cultivada na nossa população e também dentro do desenvolvimento das políticas públicas trazer mulheres para os espaços de poder para que as novas normas já venham já nasçam com um olhar específico das mulheres no entendimento de necessidade de creches necessidade de tantos outros elementos que nós mulheres temos um olhar bem mais detalhista em relação a alguns determinados aspectos então a minha fala que registra a participação da OAB enquanto entidade de defesa da cidadania registra por exemplo na participação no chat nós tivemos a participação da doutora Dilma Abreu que é uma colega da OAB que vem trabalhando junto ao comitê de políticas antidroga trabalhando especificamente nessa outra seara justamente porque a OAB ela está aí para servir a cidadania e eu encerro dizendo que o 13 de maio é o dia de celebrarmos a abolição da escravatura e que essa abolição da escravatura da forma como foi feita repercutiu para as mulheres negras uma face muito mais nefasta da violência doméstica e que este tema e este dia fique registrado pela lembrança de todas as mulheres negras que já foram mortas pela violência doméstica muito obrigada pela oportunidade deputada Ana Paula doutora Isabel nós que agradecemos a sua fala inclusive trazendo aí a importante data de hoje o 13 de maio dia da lei áurea dia da abolição da escravatura dia também nacional de denúncia contra o racismo e nós precisamos juntas também fazer essa luta essa defesa das nossas mulheres especialmente as nossas mulheres negras que são também em grande maioria vítimas aí de várias de inúmeras cenas lamentáveis de racismo nós sabemos que essa data que é uma data histórica que é uma data que a história brasileira conta ainda com muito romantismo nós estamos longe de superar ainda temos muito e muitas a libertar do processo de escravidão que hoje se traduz nessa amplitude e nessa escalada grande do aumento da pobreza do aumento da fome e do aumento das desigualdades sociais é uma data de hoje de fato é uma data extremamente importante precisa ser lembrada quero aproveitar aqui um gancho doutora Isabel e trazer aqui da nossa preocupação com a questão do aumento do feminicídio eu pesquisei uns dados aqui e em 2020 aqui em Minas Gerais são dados da SEJUSP Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública nós tivemos 149 feminicídios e o número de homicídios tentados 203 em 2020 foram mais de 1.100 denúncias de violência doméstica por mês em Minas Gerais nós estamos falando de números muito altos e também registrar a nossa preocupação com o número de delegacias especializadas para as mulheres no Estado em 853 municípios nós temos apenas 71 delegacias e nós precisamos também trabalhar numa perspectiva do aumento dessa estrutura para garantir que as nossas mulheres tenham um atendimento mais adequado e por falar em feminicídio eu vou propor aqui agora aproveitar a fala da doutora Isabel que trouxe com muita propriedade lembrar os diversos casos de feminicídios ocorridos aqui nos últimos dias e quero aqui destacar o caso da Lorenza Pinto infelizmente um caso que nos choca profundamente mais um no meio de tantos de diversos mas a importância da militância feminina da cobrança de respostas e da luta contra essa impunidade então até para a gente dar só fazer uma menção importante a nossa luta e nós teremos aqui também nas próximas semanas uma audiência pública que está trazendo o levante contra o feminicídio para discutir para aprofundar nessa temática para convocar a nossa sociedade nessa luta que precisamos fazer no enfrentamento ao feminicídio eu quero pedir a todas que nos acompanham virtualmente nessa sala a todos que nos acompanham aqui no plenário a todos que nos acompanham através dos canais de comunicação da Assembleia Legislativa de Minas que nós possamos fazer um minuto de silêncio em menção à memória de todas as mulheres vítimas de feminicídio e vou destacar aqui uma para simbolizar toda a nossa o nosso desagrado e a nossa angústia e a nossa inquietação em relação aos casos de feminicídio em Minas Gerais e eu quero dedicar esse minuto simbolicamente a Lorenza Pinto a Lorenza Pinto mas as as Legenda Adriana Zanotto 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 Nosso juramento Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto